Estamos de volta e aqui no nosso Facebook Célio dos Santos Felipe, o Fabrício Carlos de Jesus, o Paulinho Formiga Sobral, Luiz Fernando Oliveira, Davi Ribeiro, Cléber Amaral e também muitas outras participações como a do Francisco Brocchini Ortolá. Obrigada aí pela presença, tá? Vamos falar de futebol feminino porque as meninas do São José classificadas para a próxima fase do Estado Alto terão jogos teoricamente bem difíceis no quadrangular que começa mês que vem. Veja as informações. E no último final de semana foi realizada a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O São José terminou vencendo os Juventus em Casa por 2 a 0. Já o Taubaté foi goleado na Arena Barberi pelo líder Corinthians por 7 a 1. São José e Taubaté fizeram campanhas distintas no torneio. As meninas da Águia se classificaram na terceira posição com 26 pontos. Foram oito vitórias, dois empates e quatro derrotas. Já as meninas do Taubaté foram eliminadas, terminando na sexta posição com apenas 10 pontos. Foram três vitórias, um empate e dez derrotas, além de um saldo negativo de menos 23. Agora, uma nova fase começa com dois novos grupos compostos pelas melhores equipes da competição na primeira fase. Os times jogarão em turno e retorno dentro de seus grupos e os dois melhores de cada grupo estarão classificados às semifinais do torneio. O São José aparece no grupo 3, ao lado de Rio Preto, Santos e Osasco Aldax. O grupo 4 será formado por Corinthians, Ponte Preta, Ferroviária e Portuguesa. As datas e locais das partidas ainda não foram definidas pela Federação Paulista de Futebol. A gente vai falar bastante do estadual ainda que tem início só em agosto agora a próxima fase, tá certo? Já no vôleibol, hoje é dia de emoção. Os jogadores do Taubaté estão prontos para defender a seleção brasileira em mais um título, em busca de mais um título da Liga Mundial. Vamos ver? Começa hoje a fase final da Liga Mundial de Vôlei, que será disputada no estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba, em uma arena montada exclusivamente para a disputa. O Brasil enfrentará o Canadá e a Rússia. As duas melhores equipes passam para as semifinais em busca do título mais cobiçado do vôleibol. A seleção brasileira treina no local das partidas desde domingo, aos comandos do técnico Renan Dauzoto. Cinco jogadores do Taubaté Vôlei fazem parte do elenco canarinho. O oposto Wallace, o levantador Rafa, o ponteiro Lucarelli, o central Otávio e o líbero Tales Ross. Além do ponta Marco Ivovic, que representa a seleção de seu país, a Sérvia, e que poderá enfrentar seus companheiros de time caso as duas seleções cheguem às semifinais. O Brasil estreia hoje, às 13h05 da tarde, horário de Brasília, contra os canadenses. Boa sorte aos meninos do Taubaté Vôlei, que estão lá e depois... Meia seleção, não é o Taubaté? Meia seleção, Antônio? Meia seleção, coisa de louco. Mais uma vez, né? Isso que ainda tem os outros jogadores que fizeram parte já do Taubaté, o Éder é um deles, por exemplo, o Maurício, estão na seleção brasileira, mas não fazem mais parte do Taubaté, né? Mas é aquele que a gente comentou um dia que o Taubaté não é um time, é quase que uma seleção, né? Tem a foto do pessoal lá, Otávio, Luccarelli, Rafinha. E aí é com o argentino também lá e tal. Bacana, né? E aí vamos jogar agora e o Brasil hoje tem chance. O Brasil não ganha a Liga Mundial desde 2010, né? Que é o segundo, terceiro campeonato mais importante na ordem. Você tem a Olimpíada, tem a Copa do Mundo e tem a Liga. A Liga é todo ano, né? Você vai ser o primeiro título do Renan no comando da seleção, né? Agora é a nova etapa, bem lembrado, que é um novo momento. É uma nova etapa aí vivida pelo vôleibol masculino com o Renan D'Auzotto comandando o time. Tá certo. Boa sorte então aos meninos da seleção brasileira que também fazem parte do Taubaté Vôlei. Amanhã a gente volta e espera a sua companhia no Facebook e na telinha da TV Band. Tchau, Carmo! Tchau, gente. Devagar, né? Tchau!